A sua filha é isso! Campeão absoluto desse ano, Santos, 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 Santos sempre Santos, dentro ou fora do sapão, jogue o que jogar, és o leão no mar, salve o novo campeão, agora quem dá a bola é o Santos. Um pouco o Robinho, ele faz a jogada com o Maurinho, Maurinho levantou, de cabeça o leão no gira e coloca pra fora. Simplício toca bem pro Kaká, tá chegando o Rafael lá pela direita, olha que chegada do São Paulo, Rafael colocou pra dentro o Reinaldo, rolou bem pro Kaká, pra fora a bola do Kaká. O Santos não marcou o Kaká ali, hein? Simplício já tava chegando de novo pra ajudar o Rafael lá, Renato colocou na área, Alberto, atenção, Helando, Alberto, gol do Santos! Roberto, 30 minutos do primeiro tempo, numa bola que ficou ali na entrada da pequena área, esperando uma definição. E no fim, o Alberto bateu cruzado, sem chance pro Rogério Senna. Viu o Léo lá pela esquerda e meteu a bola no Léo. Chegou, acreditou, Rogério Senna! A defesa em dois momentos lá do Rogério Senna, e você tá revendo aí, ó. Simplício. Reinaldo. Kaká. Olha o Kaká chegando, Paulo Almeida tá acompanhando, ele bateu! Gol! Kaká para o São Paulo! Em cima da hora, 46 no primeiro tempo! Fugiu pelo lado esquerdo, escapou do Paulo Almeida, bateu pelo alto! São Paulo empata, 1 a 1! André Luiz, Robinho, com o peito ajetou pro Diego, de primeira pro Maurinho. Tem espaço por ali. Diego, devolveu pro Maurinho. Cortou, rolou pro Robinho! Gol! Golaço! Robinho, 6 do segundo tempo, que jogada do Santos! Bem trabalhada, consciente, começou lá no meio do campo com o Diego. E a finalização do Robinho, espetacular! O Santos faz 2 a 1. Kaká. Kaká vai chegando, Ricardinho, Kaká, Luiz Fabiano. Olha o Luiz Fabiano, saiu o Fábio Costa! O Luiz Fabiano ia fazer um golaço! Como o São Paulo chegou, Roberto Guivellino? Chegou muito bem, Jota. Também do Kaká, tá querendo o jogo. Levantou pro Renato, desviou, Alberto ajeitou, Diego bateu! Gol do Santos! Diego, 21 do segundo tempo, e o Santos faz 3 a 1. Jong, do Santos faz 3 a 1. Beriия G